Olá meus amigos, como vão os senhores? Aqui quem fala é Alessandro Ferraz. Eu estou aqui para dar um recado importante aos colegas aí que se preparam para esse concurso, que estão se preparando para o concurso Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e nós vamos decodificar o edital do TRE de São Paulo. É isso mesmo. Vou mostrar para vocês que o edital tem de ser estruturado, estudado, para depois você traçar as suas estratégias de luta, de combate. É muito melhor fazer o seu organograma de estudo, mas antes de qualquer coisa, do organograma, ver a escola que vai estudar, seja no presencial, no EAD, ou vai fazer os dois, é estruturar quais matérias eu vou estudar, como eu vou estudar, lendo o seu edital. Tribunal Regional de São Paulo, uma excelente oportunidade, e de antemão desejo todos os meus alunos, e quem vai ser meu aluno, enfim, sucesso nessa empreitada. Que Deus ilumine os senhores nessa luta. É uma luta que de hoje até o dia da prova, vocês vão ter mais de 100 dias para estudar. Ok? Dá para fazer muita coisa em 100 dias. Está até lá no meu site. Muita coisa dá para fazer em 100 dias. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz e mãos à obra. Vamos dar uma olhada aí na estrutura do edital. Nós teremos aí cargo de analista judiciário, área judiciária, analista judiciária, área administrativa, beleza? E técnico também, da área judiciária. Os dois primeiros, tanto analista judiciário, da área judiciária quanto administrativa, nós teremos aí nível superior. Daqui, no caso da área judiciária, bacharel em direito, e no caso da área administrativa, formação em área geral. Muito bem. Nós temos também o de técnico, que é de nível médio. Poxa, professor, espera um pouquinho. Deixa eu ver isso direito. Você está me falando que o nível médio paga isso? É isso mesmo. É um pouco mais, na verdade. E o analista é isso aqui. Inscrição, R$ 70,00. E aqui, valor de R$ 60,00 para técnico. É possível fazer as duas provas? Vocês vão ver que sim. Aqui está o número de vagas, tal. Beleza. Acaba, de repente, até chamando mais. Esse concurso provavelmente vai ser melhor que o anterior. Muito bom. Professor, por que o senhor acha que vai ser melhor? Sabe por quê, pessoal? Porque boa parte dos que estão hoje no Tribunal e Jornal Eleitoral, a bem da verdade, são requisitados, são de outro lugar que não, do próprio TRE. E essa realidade, ela vai mudar. Muito bem. Aqui, nós vamos reparar que o período de inscrições, para quem não sabe, 15 do 12 a 27 do 12. Período de inscrições, vocês vão ter lá os dados no edital. Quem faz a prova e ser organizadora vai ser a Fundação Carlos Chagas. A aplicação das provas objetivas discursivas e redação, aí no caso, para quem vai cair, a redação vai ser dia 18 do 3, portanto, então, as provas só 18 de março. A aplicação das provas objetivas e da redação. Divulgação de gabarito das provas objetivas, 23 do 3. Divulgação do gabarito das provas objetivas. Beleza. Aqui uma estrutura básica, tanto de analista quanto de técnico. Para analista, nós teremos 20 questões, na prova do conhecimento básico, vezes peso 1. E para o específico, 40 vezes peso 3. Ok. Pessoal, isso para analista judiciário, área judiciária, e também para analista da área administrativa, que essas provas terão no período da tarde. No período da manhã, nós teremos a prova de técnico judiciário da área administrativa, onde você vai ter 50 questões, peso 1 e 30 peso 3. A mim me parece um erro, que fica aqui um comentário meu, normalmente são 50 peso 3 e 30 peso 1 no técnico. A mim me parece que o edital possa ter aí a eventual alteração, retificação quanto a isso. Vamos aguardar aí para ver, até porque o edital saiu faz pouquíssimo tempo. Olhando aqui, pessoal, o aluno faz uma conta sempre muito simples. Ele faz assim a conta, 20 questões, analista judiciário, vezes 1, dá 20. 40 questões vezes peso 3, dá 120. Então ele acha que uma questão de conhecimento específico é 3 vezes maior do que essa, na verdade, vale 6 vezes a mais. Olha, pessoal, precisamos aí de uma orientação um pouco melhor que essa. Então eu vou provar para vocês que a história não é bem assim quando se envolve média ponderada. Nossos colegas aqui da área técnica, né? O doutor Hélio nos ensinou algumas coisas aqui que eu tenho que passar para vocês. O item 10 do edital fala em média aritmética ponderada. Pessoal, eu não vou aqui esnobar meus conhecimentos, né, da área de exatas com vocês, até porque eu não os tenho. Tanto de analista quanto técnico, essa é a fórmula, né? P1, que seria o conhecimento básico, P2, conhecimento específico, como é peso 1, 1 vezes peso 1, mais 3 vezes o peso 2, mais 2 vezes o valor da relação, dividido por 6. Aqui no técnico não tem relação, o que muda é que aqui nós vamos ter por 4. Agora, tecnicamente o que o aluno precisa saber é isso. Quanto vale o conhecimento específico para o analista? 50% da prova, pessoal. E no frigido, é isso mesmo, pode fazer contas para chegar a esse valor. E o conhecimento básico, 17%, tá? Professor, meu Deus, quanto vale a redação? É o que a gente fala sempre para os alunos. A redação, ela tem um peso de um terço da prova. Então pode destruir a prova objetiva. Se não tiver boa nota em redação, você está fora. Por favor, esses dados que eu estou dando para vocês, é para que vocês melhorem as estratégias. Não é para assustar ninguém. É pelo contrário, é para que nós possamos traçar métodos melhores. Para técnico, o conhecimento específico equivale a 75% do conhecimento básico. Não é por isso que nós vamos ignorar o conhecimento básico, português. Nada disso, claro que não. Mas saber exatamente como funciona cada peso de cada matéria. Beleza? Tudo bem. Professor, isso então vai ser de grande valia. Vou deixar aí para vocês. Muito bem. Então está aqui os critérios de classificação. Coloquei também quanto equivale cada um. E uma coisa importante, a redação, que só vem para analistas, tanto da área judiciária quanto da área administrativa. Vão corrigir na área judiciária. Olha que boa notícia. Colegas aí da minha área, da minha área jurídica, vão corrigir até a redação de número 500. E da área administrativa, a 100. Ok? Pessoal, não é todo dia que isso acontece, hein? Aproveite, faça aí um belíssimo trabalho, que o pessoal da área jurídica vai ter uma boa chance. Não só na área administrativa também, mas a área judiciária está bastante atraente nesse concurso. Legal. Legal. Professor, o que cai na prova? Olha, aqui eu dividi técnico e analistas aqui à direita. Técnico, conhecimento básico são português, informática e arquivologia. Isso é o básico. E analistas em geral, português e informática. Não vem arquivologia. Arquivologia é somente para os técnicos. Depois, eu fui dividindo o que era específico. Para o técnico, nós vamos ter eleitoral, constitucional, administrativo, normas aplicáveis aos servidores, regimento interno, né? E para analista, veja lá, comparando os dois analistas, eleitoral, vem para os dois, constitucional, civil, muito parecido, né? Analista administrativo e judiciário. Processo civil, processo penal, também para analista administrativa, também. Normas aplicáveis aos servidores, regimento, administração pública e AFU. Tomem cuidado que essa parte aí de administração pública, a bem da verdade, vai ser aquela parte de direito administrativo, tá? Então, precisa ler o edital para saber exatamente a diferença das duas. Muito bem. Professor, volta só um pouquinho aqui para eu finalizar. Volta para mim. Professor, matérias que caem, constitucional para os três. Significa que a prova é igual? Olha, pessoal, primeiro recado, você deve fazer prova tanto para analista quanto para técnico. É o que eu acho. Eu faria para os três, tá? Eu creio que vocês vão conseguir se desenvolver muito bem. Quem pode fazer para as duas, tanto para analista quanto para técnico, tem de fazer as duas. Agora, o que muda? Às vezes não é o edital em si, a maneira, desculpa, a maneira de perguntar em si. E sim o edital pode aumentar ou não em termos de conteúdo programático. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Para técnico, você tem constitucional, para analista judiciário, formado em direito, também tem constitucional. E para analista da área administrativa, você também tem constitucional. Mas veja uma diferença, olha. Aqui, para técnico, cai constituição, conceito e poder. Aqui também. Aqui também. Só que aqui, para analista judiciário, para os advogados, vai cair interpretação, aplicabilidade de normas, que não vai cair para técnico nem para a área administrativa. Olha esse exemplo, como fica até mais claro o que eu estou falando. Princípios fundamentais de direitos e garantias, cai para todo mundo. Mas o controle vem mais aqui cobrado para analista da área judiciária. Está certo? Então, às vezes, volta para mim, às vezes, o que vocês precisam observar é a maneira que eles vão perguntar e o tamanho do conteúdo programático. Porque a matéria em si, constitucional, pode ser cobrada para os três cargos. Tanto para analista da área judiciária, analista da área administrativa, quanto para o técnico. Às vezes, com o mesmo grau de dificuldade. Mas o edital de analista da área judiciária costuma ser maior. Tudo bem? Mais extenso. Pessoal, no mais, essa foi a minha forma de tentar explicar para os colegas as linhas gerais de concurso. Espero que tenha sido útil para os colegas. Entre lá no nosso site para ter maiores informações. E muito obrigado. Mesmo Deus ilumine vocês nos estudos e na hora da prova de vocês. Muito obrigado. Obrigado.